Então pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar o aça-peixe branco, chamado também de cambará branco, né? Ele é usado para tratamento de tosse, gripe, bronquite também. Olha aí o aça-peixe. Inclusive isso aqui está numa florada que está fantástica, gente. Olha aí. As abelhas agradecem, né? Esse aqui tem muita flor, gente. É o aça-peixe branco. Tem o aça-peixe roxo, né? Tem o amarelo. A única diferença mais é as folhas, né? Esse aqui, o branco, a folha dele é uma folha menor, pessoal. Enquanto os outros aça-peixes, a folha é bem comprida. Muda um pouco, né? Mas os três são eficazes aí para tratamentos alternativos, né? Inclusive se vocês pesquisarem com os colegas aí mais entendidos no assunto, eles vão falar sobre isso com mais detalhe. E eu mostro só para conhecimento, né, pessoal? Para vocês ficarem conhecendo, né? Principalmente o pessoal que morou no sítio vai estar lembrando aí do aça-peixe. E esse aqui é o branco. Vocês podem ver, gente. Essas floradas que tem muitas abelhas, é porque tem muitas propriedades medicinais. Vocês podem observar, qualquer florada que vocês veem com muitas abelhas, bastantes abelhas, é sinal que é uma planta bem medicinal. Olha aí, olha quanta abelha tem aqui, gente. Abelha, borboleta, né? Então, se fosse ao contrário, né? Uma planta dessa não tivesse propriedades medicinais, jamais um inseto desse ia sobreviver, né? Numa florada dessa. Principalmente uma borboleta, que é muito sensível, né? Olha aí para vocês verem. Está se deliciando com o pólen, né? Por isso que eu falo aí, né, pessoal? Criem abelhas, preserve as abelhas, porque sem as abelhas não tem alimento na nossa mesa, né? Olha aí. Abelha Europa, né? Mas é isso aí. Ô, Alexandre, hoje eu estou, cara, filmando aqui, pessoal, o aça-peixe branco. O Alexandre que sempre está nos vídeos comigo, né? Eu chamo aí de Ceará. Um abraço para você, cara. Eu estou hoje filmando aqui o aça-peixe branco, né? E eu achei bem legal esse pé aqui, Alexandre. Resolvi filmar, cara, né? O pessoal que acompanha o canal. Tem conhecimento também, né? Como que é importante preservar também as abelhas, né? Olha, gente. Isso aqui está coisa linda, gente, de flor. Não tem explicação. Olha, todo esse tipo de inseto frequenta. É isso aí, pessoal, né? Às vezes eu mostro essas coisas assim. Tem muita gente que, às vezes, pode até criticar, né? Mas eu mostro para conhecimento mesmo, gente. Esse aça-peixe aqui, quem morou aí na zona rural sabe da importância do aça-peixe, né? Ele é muito bom mesmo. Principalmente também para o rim, né? Que é um problema renal aí. Utilizava aí o aça-peixe para isso. Mas é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, eu agradeço aí imensamente a todos vocês que estão sempre acompanhando meus vídeos no canal. E meus vídeos é focado aí no conhecimento, né, pessoal? Para as pessoas conhecerem mesmo. Muitas coisas aí também na natureza, né? E eu também vou sempre mostrar coisas diferentes também no canal. Olha aí. É isso aí, pessoal. Vou encerrar aqui. O vídeo já ficou muito longo, né? E hoje eu mostrei o aça-peixe branco. Se vocês gostou do vídeo, pessoal, deixa aquele likezinho para fortalecer o canal. Valeu! Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E aí E aí